Para mim é incontornável, não é uma questão ideológica, é incontornável. Tanto que está aí a França, liberal Macron, fez a reestatização da EDF. A Alemanha não tem. O que a Alemanha está fazendo? A Alemanha agora está comprando da Holanda linha de transmissão para ter mais controle sobre o fluxo de eletricidade que vem justamente das eólicas offshore, sobretudo, que é uma coisa importante para ele. Tem que ter controle. E a gente é muito mais grave, porque não é só ter controle sobre a energia. Mas é controle sobre o quê? Nossas reservas hídricas. São os nossos reservatórios, são as nossas linhas de transmissão. Então, primeiro, que a água são usos múltiplos, isso aqui é a vida. E a gente tem isso privatizado dessa forma. E o que, gente, é porque a privatização da Eletrobras é uma operação casada com o que está sendo feito nesse momento, que é a aceleração desse mercado, que a gente abre outro dia, Antônio, que realmente é uma confusão falar disso. Mas tem que saber disso. Ela foi privatizada para isso, para justamente essa energia barata ter espaço e ser valorizada e ser valorada nesse mercado a preços, essa água, que era uma energia de mãozina amortizada, ser agora vendida como uma bateria. Isso é o leilão que está sendo colocado para o segundo semestre. Toda a sociedade tem que se levantar. E eu espero, talvez, Antônio, já me convidando, a gente faça uma discussão sobre esse tema, porque é isso que está ocorrendo. E aí, se isso passa, a Eletrobras tem uma mina de ouro na mão. Porque ela tem, foi criado com a privatização, o monopólio privado do estoque. Porque aqui a gente não estoca eletricidade. Poderia estocar alguma coisa em bateria com gravíssimas consequências ecológicas e muito caro. A alternativa é você estocar água e você gerar quando você precisa. Essa é a tecnologia de mais rápida operação. E é a nossa centenária hidrelétrica. E ela é fantástica para fazer esse papel. E ela vem tendo seu papel desvestuado, inclusive. Mas, então, quando você privatizou a Eletrobras, você fez isso. Então, eu não vejo como encontrar um caminho que continue encaixando a Eletrobras privatizada. Seria um Estado com uma regulação tão forte. E aí, isso não existe, na verdade. A gente não tem experiência nenhuma no mundo que tenha um regulador com uma força deste tamanho para fazer um monopolista de um serviço essencial se comportar como ele quer. A gente vem vendo isso, inclusive.